Móvel Charly vai deixar o seu quarto mais gostoso e aconchegante. É uma indústria de móveis com 25 anos de tradição no mercado mobileiro e você encontra aqui móveis fabricados em compensado, laminado, revestido em lâminas de madeira natural. E um bom exemplo disso é este armário que você está vendo aí. Armário seis portas em qualquer acabamento. Pode ser móvel natural, também tingido, avelã ou marfim. Dá uma olhada, olha, com várias divisões e componentes internos. Aqui você vai pagar 10 parcelas de 130 reais. Quer montar o quarto todo? Dá uma olhada naquele dormitório. Você tem ali o armário, a cama também. Ó, ele vai daqui, deixa eu te mostrar, daqui até aquele outro canto, inclusive a cama. Você vai pagar aqui, olha, 10 parcelas de 348 reais em qualquer acabamento também. Então, ó, é não perder tempo, tá? Venha correndo pra cá e eles fazem sob medida pra você. O telefone é o 5677-4584. Móvel Charly pra você, vem.